ai 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 não agrada, mano ele tirou o pônei, é isso, ai galera, primeira coisa, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, é isso né, agora vamos para o vídeo tá aqui o pônei, o raizão tirando ele, pônei aqui né cara, ó, vou falar logo, ó, os fãs do canal, quem quiser vir para cá, andar no pônei aqui ó, pônei aqui vou avisando que a volta é 5 reais e a falta é 2 reais, show, é isso, pera rapaz, vai galera, deixa o like, vou ver aqui se come a ração pônei, comeu não raiz, tô falando, comeu não raiz, tô falando, raiz, não come não raiz tá aí, vamos dar logo na mangueira raiz, vamos dar esse coxorinho, tá sujo aí ó, pera rapaz pera não banho não, não banho, não banho, não é pra banhar não não banho, não banho, não banho, não banho, não banho, não banho, é isso galera, vamos aqui banhar o pônei, pensava que não dá certo banho não, mas dá Não, amarra aí. Não, não segura aqui. Amarra, homem. Gravar, cara. Já a gente tá na ego. Não deixa não. Olha, cara, pode o sinal. Deixe seu recado. Pode o sinal. E aí, galerinha? Vamos ver aqui o que é que dá aqui. Se ele dá de direita ou de esquerda, né? Nós brincamos hoje, puxando os meninos aqui nele. Aí pegou, põe, aí abriu, viu, menino? Ele abriu, mas tem uma cor. Quem abriu foi ele. Quase matou de uma queda. Pronto, mas ninguém quer. Ó, ninguém quer não. Tá bom, aí, tá bom. Aquela parada louca que eu faço com você. E aí, galera? Deixa o seu like aí. O arroz faz... É, mas tá manhando ela aqui. Olha, manha a câmera, bem feita. Olha, eu vou pôr ele aí, não. Dá água ele aí, não, mudeira. Não, não, não. Eu aposto, como ele não quer beber água, aquela água que tá suja. Por quê? Olha, olha aqui, olha. Vai, tá terminando na ver, não vai pra trás. Vai aqui, não sai? Não quer mais laver? O que é? Ele pôr ele. Pôr ele pôr ele. Pôr ele pôr ele. Pôr ele pôr ele pôr ele. Ele não quer beber água, mas acorde porque ele não quer. Não quer. Vai, bebe! Dá um pause aqui, velho. Para quê? Para o pôr ele. Para o pôr ele. Olha. Estamos indo aqui, galera. Que leve, que legal. Estamos no trato aqui. Vou mostrar a ração aí. Troquei uma água dele também Vou me enviar Vou me enviar Vou me dar aqui pra Fazer uma coisa Quer correr pra ir? Agora não, irmão Tchau Aqui, agora, na piada, peguei pra disputa Do roncocã Olha só, eu não me avo E eu não me avo Ei, antes de me dar alguma piada, viu? Tá podendo Olha, elas vão pegar um bolinho e magoar aqui Com a poeira Deve ter me filmado Olha o mel da saia Ah, vou pegar aquele bolinho que tem lá e traga pra cá Não, mas tem que currar logo Vai lá, vai lá Não, ei Vai gastar a água daqui que eu enxo Pô, você é só um, eu enxo Olha Vai pegar o bolinho Vai pegar o bolinho Da caixão 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 E eu vou gravando E é isso, galerinha Antes de começar o vídeo, deixa o like Se inscreva no canal Ativa o sininho E dá-se A notificação Aí, joga É mesmo É mesmo É mesmo Posso ar Foi agora Arrinha, depois você passa o sescado aqui por cima, viu? Tá aguado Vamos apanhar Vamos apanhar Vamos apanhar primeiro, bora Bora Deixa eu ver aqui se você terminou Para a gente tirar aquela estaca dali, raio Para a estaca ali, ó Vamos deixar aqui Não aqui, cara E aquilo vai ficar É lá no outro lado Tá bom, raio Tá bom, raio Pega o saco Tá bom, pega o saco Pega o saco Pega o saco Tá bom Peraí, Daniel Vamos, apanhar Agora, vamos deixando um like aí Morreu 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 O esteira ficou lá na porteira O esteira nem saiu O esteira frouxo Ei, faz isso não, Lolo Esse esteira aqui As esporas As esporas As esporas As esporas do O esteira frouxo Cabeçando Agora Vou segurar Para me acompanhar Olha aí, Levi Lá é o carlinho Sutar, Levi Estou brincando Vou segurar aqui Cabeça Te ajuntar Ok Vou sentar meu cavalo Chama Valendo, boi Ei Tua mais raio Olha o boi Esse aí valeu O esteira acompanhou isso Parra, mano Parra, esse boi Se vier alguém Não vai dar para você Ele parra e volta Ei, bora montar no boi Bora Cadê o galopeiro? Bora Cadê o galopeiro? É o de trás, é? É o Vai, ô boi Do train Do train Parraí Vai, vai, vai vai de novo vai, pera ai vai de novo vai vai mais não da outra vai arremboi, arremboi 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 é o sussu Ismael arremboi 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 ei não é difícil, é difícil arremboi É difícil Eu convido na pista agora o grande Antão moto, Antão moto Vai rai, empurra pra mim rai Vai rai, na puta do meu Deus Não rai, não rai, não rai Não rai, não rai Não rai, não rai Não rai Não rai Não rai